Olá, encontramos-nos aqui na Tailândia, aqui no adro, na esplanada do restaurante onde nós acabamos de almoçar. E encontramos-nos aqui num sítio fundamental para perceber esta coisa, a história e também as características desta zona, desta terra, deste país. É que, se é verdade que aqui nos encontramos na Tailândia, em frente nós temos aquilo a que nós podemos chamar o Triângulo Dourado. Isto porque aqui é a Tailândia, a Kula, onde está aquela cúpula amarela, é o Laos, seguindo em frente encontramos a China, e a Kula faz, onde se vê o trilhado vermelho, faz fronteira precisamente com o Myanmar, que é o nome moderno de um país que antigamente se chamava Birmania. E foi assim uma reportagem simples e pequenina para o meu canal e também para o Facebook.